Aproveite o grande bazar de final de ano da Pacific Blue. Roupas masculinas, femininas e infantis com preços incríveis que só a Pacific Blue tem. E pra facilitar as suas compras, a loja estará aberta de segunda a sexta-feira até as dez da noite, aos sábados até as vinte horas e aos domingos até as duas da tarde. Hoje, ouça só algumas das milhares de promoções que você vai comprar. No feminino, ribanas a partir de nove e noventa e nove, polo feminina a partir de dezenove e noventa e shorts a partir de quarenta e nove e noventa e calças a partir de cinquenta e nove reais. No grande bazar da Pacific Blue, no setor masculino, você vai comprar camisetas a partir de treze e noventa, short elástico a partir de dezenove e noventa, camisa polo a partir de trinta e nove e noventa e nove, calças a partir de sessenta e nove reais. E no infantil, short xadrez a partir de vinte e nove e noventa e camisetas a partir de trinta reais. Tudo isso é no grande bazar de final de ano da Pacific Blue. A Pacific Blue fica na rua Orlando de Pietro, um dois um, distrito industrial. Telefone três dois cinco dois cinquenta quarenta e cinco. E atenção, você não pode perder. Sábado, dia dez, às dez horas da manhã, vai acontecer o desfile da Pacific Blue com sorteio de brindes na Praça Centenário. A Pacific Blue também vai disponibilizar um ônibus gratuito para o feirão que está acontecendo. Mas não percam, é sábado, dia dez, a partir das dez horas da manhã.